eu sou o Silvio do canal adverso de cartões quero mostrar pra vocês como vocês alterarem a data de vencimento da fatura de vocês do cartão do banco inter aqui a tela inicial cartões configurações alterar é vencimento dia 1 dia 15 dia 25 dia 28 e vocês clica em alterar eu mesmo não vou alterar pois essa data tá bom para mim e também é tenho compras parcelada é se você gostou dessa dica curta compartilhe se inscreva nosso canal ative o sininho para receber mais notificações e comente para que o youtube veja que o nosso conteúdo é relevante para vocês